Recentemente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou em sua conta do Twitter uma imagem falsa e acusações contra a ativista sueca Greta Thamberg, de 16 anos. O político de 35 anos postou uma imagem que vocês estão conferindo aqui atrás de mim, que mostra a jovem tomando café em uma cabine de trem, enquanto crianças pobres a observavam da janela. A foto veio acompanhada de um texto que acusava a ativista de ser financiada pelo húngaro-americano George Soros. O presidente Emmanuel Macron, por sua vez, compartilhou fotos de 2003 para falar dos incêndios na Amazônia. Será que exemplos como estes são apenas novas fake news? Para o rol de mentiras, as que estamos todos expostos? O fato não é novidade. As fake news nem de longe podem ser reduzidas a ações isoladas, como também não está ligada a esta ou aquela orientação ideológica. O fato de um deputado eleito pelo povo que pleiteia a embaixada da maior potência do Ocidente só agrava uma situação que está instalada na sociedade não só brasileira, mas em todo o mundo. Que fenômeno explica essa avalanche de posts, informações desencontradas, capciosas, que induzem ao erro e o pior? Por que compartilhamos mensagens de origem duvidosa? Sejamos francos, né? Quem aí nunca compartilhou uma notícia falsa? Bom, e para conversar sobre este assunto com a gente grave e que está se tornando tão corriqueiro em nosso dia a dia, nós convidamos agora para participar com a gente a Aurélia Viana, que é advogada e professor. Daqui a pouquinho está chegando uma outra convidada nossa, Ana Paula, que vai participar dessa conversa com a gente. Bom dia, Aurélia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Como vai? Tudo jóia. Vamos, para introduzir o assunto, explicar o que são as fake news, essas origens das fake news? Por favor. Em relação às fake news, são notícias falsas, numa tradução, vamos falar assim, literal da palavra, da expressão. As fake news são nada mais do que notícias realmente compartilhadas e criadas de forma realmente falsa. Às vezes o conteúdo é verdadeiro, mas está fora de contexto também, isso é comum ocorrer. Algumas notícias também de origem verdadeira, mas elas são exageradas, elas são descontextualizadas. E aí, geralmente, isso tem ganhado muita proporção, muita dimensão, exatamente por causa dos impactos financeiros, econômicos, políticos, inclusive no mundo do direito em relação aos possíveis benefícios que algumas pessoas ou grupos podem ter diante disso. Porque essa origem dessas fake news também tem motivo, né? Eu vou chamar, tem razão e tem muita coisa escondida por trás que nós vamos explicar hoje. Eu quero só convidar a Ana Paula com ele. Tudo bem, Ana, como vai? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Perdão pela transe. Trânsito, né? Contagem para BH, esse horário é difícil. Mas tudo bem, a gente começou a conversa aqui agora, o Aurélio estava explicando para a gente o que são as fake news, ele respondeu isso para a gente. A gente estava ressuscitando alguns casos aqui, sabe, Ana? O último do deputado Bolsonaro, né, o filho do presidente, que compartilhou uma imagem da ativista Greta, né? Sim, adolescente. Isso, adolescente. Aí ele estava, o Aurélio explicou para a gente o que são essas fake news, ele estava, o finalzinho da resposta dele, ele estava falando sobre o seguinte, serve alguém, né? Sim. Tem muita coisa por trás dessas questões das fake news, né? Perfeito. É isso, assim, marketing político, desde sempre, ele trabalhou com o conceito de contra-campanha, isso é uma das, assim, o básico de marketing, isso é uma das coisas básicas de marketing político. Muitas vezes você não precisa falar bem do seu candidato, é só falar mal do candidato da oposição, né? E aí isso vai de exageros, imprecisões, até chegar em uma notícia completamente falsa, né? Então, assim, isso é uma escala, pode variar entre o mais, uma simples imprecisão ou até uma posição ideológica colocada como fato e até o lugar das fake news mesmo, que é assim, um fato completamente inventado que não tem qualquer base na realidade. E aí a gente citou essa questão, esse fato, mas ele não é único, né, gente? A gente tem que, em outras instâncias também, isso acontecendo. O Macron divulgou fotos recentemente da Amazônia, o Nart Capra, o Gisele Bündchen, né? Então, assim, às vezes, e a gente, às vezes, até compartilha, né, pessoal? A gente compartilha sem perceber, sem checar de onde que está vindo aquilo ali. Sim, é o que eu costumo dizer, ninguém é inteligente demais para não cair numa fake news. E esse é o grande problema nosso, a gente não tem humildade suficiente para na hora que recebe um conteúdo, falar assim, deixa eu ver se esse conteúdo é verdadeiro. Não quer dizer que porque eu concordo com ele, o conteúdo é verdadeiro, né? Então, assim, é muito cuidado com isso. Então, as pessoas, eu vejo muita gente dando dica em programas, na internet mesmo, para poder, como fugir de fake news, falando assim, ah, se você desconfiar de alguma coisa, pesquise. Não, você vai ter que desconfiar de tudo. Você não vai repassar absolutamente nada sem antes checar se aquela informação é verdadeira ou falsa. É isso que é o comportamento que a gente precisa ter a partir de hoje. A partir da premissa de que a gente não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo, a gente tem mentalidade de cientista, né? E tem gente que fala isso já, mentalidade de cientista ou mentalidade de advogado. Desculpa aí, mas serve para publicitário também. E para todos nós, pelo visto. Porque, assim, a mentalidade de um advogado ou de um publicitário é a gente quer provar um ponto, certo? A gente quer ou inocentar um cliente ou vender um cliente, né? Ou vender um negócio, ou vender uma ideia. Isso que é o papel da advocacia e o papel da publicidade. Então, é assim, a gente ignora as partes feias e conta só das partes bonitas. Porque, né, tudo na vida tem as partes, vamos dizer, feias e bonitas, boas e ruins, né? Isso é parte do processo. E aí, assim, a publicidade e a advocacia, elas são essa mentalidade de que eu vou buscar todos os fatos que podem comprovar essa visão que eu tenho. E essa mentalidade não é a mentalidade que a gente precisa ter para poder lidar com a era da informação. A gente tem que ter mentalidade de cientista, que é assim, chegou isso aqui, tudo que chega para mim é uma hipótese. Eu não tenho certeza se isso é correto ou errado, se isso é falso ou se isso é verdadeiro. Eu preciso checar essa informação. E aí, tem uma legislação hoje no nosso país nessa questão que atua nas fake news? Antes de falar da legislação específica, eu gostaria de complementar o que a Ana Paula disse. É o seguinte, a gente, na verdade, o ser humano, ele tem um problema que é um problema de irracionalidade. A gente se julga muito racional, a gente se julga muito, vamos falar assim, muito especial, muito pensativo, mas na verdade não. Já há pesquisas, na década de 70, pelo menos, indicando que nós temos os chamados vieses cognitivos. Tem lá a obra do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, que indica que a gente tem dois sistemas de pensar, ou duas formas de pensar. O sistema 1, que é o sistema rápido, e o sistema 2, que é um sistema mais reflexivo. Esse livro é excelente revelência, inclusive. Exatamente, porque o problema é o seguinte, a gente tende a tomar decisões rápidas, essas decisões são irrefletidas, na maioria das vezes. Sim, automático. Automático, né? Então, assim, eu consigo amarrar ou desamarrar o meu cadastro aqui pensando, né, conversando com vocês. Por quê? Porque eu estou acessando aqui o sistema 1, então eu não preciso pensar muito. Então, quando a gente fala 2 vezes 2, a gente já vem a resposta. Se a gente acionar, por exemplo, 17 vezes 24, a gente já vai ter que parar para pensar. Organizar o pensamento. Organizar o pensamento. Então, isso tem um impacto direto, porque, assim, qual é o grande problema das fake news? Porque, muitas vezes, elas vão confirmar aquelas premissas ideológicas, aquelas preferências que nós já temos. Ela é feita para isso. Ela é feita para isso. Desde que ela é feita, ela é construída dessa maneira. Então, assim, e tem jeito, através de marketing de dados, de eu saber quem é que tem a opinião X ou a opinião Y. Então, assim, se você se alinha mais à direita ou mais à esquerda, é possível descobrir isso através do seu comportamento da internet. Os vídeos que você clica, as notícias que você acessa, os sites que você vê, as pessoas com quem você conversa, o conteúdo dessas conversas. Tudo isso é rastreável e tudo isso é passível de mineração de big data. Então, mineração de big data é... Eu tenho um volume muito grande de informações não estruturadas e aí tem um robô, tem um algoritmo, que consegue identificar determinados termos-chave, termos, palavras-chave ou termos de busca ou palavras interessantes ou palavras relevantes. Enfim, você tem vários nomes para esse tipo de coisa. Mas você identifica uma determinada palavra ou expressão dentro do texto que pode ser escrito, texto verbal ou texto oral. E isso serve para mensagem de WhatsApp, de áudio, serve para a gente que está com o telefone no bolso e está conversando aqui. Então, os nossos telefones, eles estão escutando a gente o tempo todo, né? A gente já falou disso aqui em outros programas. E as pessoas acham que assim, ah, isso é coisa de gente doida, paradójica. A gente até deu um exemplo também. Isso é tecnologia. Os últimos programas, Ana, por exemplo, se a gente está falando que tem que comprar um fogão, a gente está conversando, aí daqui a pouco, do nada, aparece propaganda ali. Sim, aconteceu isso comigo no final de semana. Eu fui fazer um curso de professores, eu sou professora também, eu fui fazer um curso com outros colegas professores e aí, indo embora, eu estava conversando com uma professora sobre letramento digital, letramento midiático, formação de professores para a educação à distância. E aí, duas horas depois, apareceu no meu Instagram, olha, curso de formação para professores na distância, sabe? E eu não tinha digitado esse termo naquele dia, sabe? Nem é uma coisa, nem é uma expressão que eu usava com frequência, era uma expressão que eu tinha usado na oralidade. E aí, os assistentes de voz dos nossos smartphones, eles coletam esses dados e os algoritmos, que são os robôs, eles leem. Não é que tem alguém ouvindo, não é bem assim. Mas é aí que mora o problema, porque as empresas só querem te vender alguma coisa, então ela vai te mostrar um anúncio. A minha preocupação é o que governos fazem com esses dados. Que é o que a gente está dando exemplo aqui. A gente tem mais exemplos aqui também. Coloca aí para a gente a foto do Cristiano Ronaldo, por favor, que ele chegou a utilizar até uma imagem que nem sequer era da Amazônia, né? Acho que a gente tem essa imagem aí, vou pedir para colocar para vocês, né? A gente já tinha colocado a imagem da Greta, né? Vamos colocar aqui, por favor, para o pessoal ver essa imagem. E a gente trazer outros exemplos para vocês também. Essa daí, ó, essa aí é uma fake news. O Cristiano Ronaldo chegou, utilizou uma imagem que não era da Amazônia, né? E aconteceu na reserva ecológica do Taí, no Rio Grande do Sul. Na verdade, é o registro de uma queimada que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Não era da Amazônia, como o Cristiano Ronaldo chegou a compartilhar nas redes sociais dele. Bom, tem outra imagem também, essa daí é do Macron, não é? O presidente francês, Emmanuel Macron, ele compartilhou a foto de uma queimada, acontecida em mais de 10 anos, gente, mais de 10 anos atrás. E ela já foi encontrada em um artigo, né? De uma respeitada revista científica, né? Feita por um fotógrafo muito conhecido também. O Loren, ele foi falecido em 2003, na verdade, né? Então, não é uma foto recente, como o Emmanuel Macron utilizou aí, né? Nas redes sociais dele. Outros famosos também utilizaram essa foto aí, bem que fora do contexto, né? Elas foram feitas em outra época. Então, a gente tem outros registros de outras pessoas que compartilharam também essas fotos aí, sendo que elas não são verdades. Só para reforçar o que a Ana começou falando com a gente, que ninguém está imune a isso. E que o princípio da desconfiança é o mais importante que a gente tem que pregar quando a gente compartilha alguma coisa, né? É, a mentalidade de cientista, é isso, assim. A lógica principal é essa. E a gente não está acostumado com isso, especialmente porque quando a gente começou o nosso letramento digital, a gente tinha aquela coisa de instalar software, aquela assim, próximo, 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 aceito. Sim, sim, sim. Vai roubar o seu carro? Sim. Vai matar o seu cachorro? Sim. Você está aceitando tudo. Você está aceitando tudo sem ler, né? A gente não lê, né, Abrela? A gente não lê esses pormenores aí. É, na verdade, sobre a aplicação do direito como um todo, né, em relação a isso, a gente tem vários aspectos. Primeiro é o seguinte, a internet, ela não é uma terra sem lei, né? E eu estou dizendo isso porque nós temos casos, né, de pessoas que foram mortas, né, linchamento por causa de fake news, seja aqui no Brasil ou em outros países. Então, esse é um ponto, né? E casos também de empresários prejudicados, né? Você imagina se você falar que, por exemplo, um determinado veterinário pratica maus tratos, né, contra os cachorros, gatos, etc. Ou então, para entrar na minha área, por exemplo, que um advogado, ele, para usar uma expressão típica, né, de bem, vamos falar assim, sensacionalista, né, advogado pega dinheiro de aposentados, não é isso? Então, quer dizer, você acaba com a carreira de um sujeito. Então, primeiro, o direito, ele já contempla, né, uma série de soluções em relação a isso, é preciso que se diga, né? Só que no Brasil, nós estamos, assim como uma tendência mundial, nós estamos desenvolvendo outros instrumentos normativos. Hoje, já há uma CPI das fake news, já há projetos de lei, né, exatamente para poder aprimorar, porque os fatos são os mesmos, né, vamos falar assim, os problemas são antigos, mas é muito mais sofisticado, então a gente precisa de novos instrumentos normativos, CPIs, decisões judiciais que possam realmente, pelo menos, impedir, né, vamos falar assim, algumas extravagâncias, né, que ocorrem em relação às fake news. É, e eu acho que é um processo também em construção, né, assim, porque a gente está aprendendo como é que essas coisas funcionam, ao mesmo tempo que a gente está inventando essas coisas, quando fala gente, a gente enquanto pessoas que inventam e usam tecnologias, né, a gente está aprendendo isso tudo, a gente está no meio da revolução digital, é como se a gente estivesse no meio do olho de um furacão, e tem uma vaca voando ali, a gente não entende o que é que está acontecendo, sabe, isso a gente acontece todos os dias. Ainda tem alguns livros de gerações, né, tem a gente que pegou no meio, a gente já é de outra época, está pegando essa nova, tem o que está na cena agora. Que não tem letramento digital, que não tem letramento midiático, então, assim, a gente precisa começar a falar desses assuntos, letramento digital, letramento midiático, porque a gente precisa ensinar para as pessoas isso. E quando eu falo ensinar para as pessoas a usar a internet, não é abre aqui o WhatsApp, digita aqui, ou alguma coisa aqui no Google, ou coisa do gênero, é do tipo, entende que isso que vai chegar até você, isso foi filtrado por um algoritmo que vai te mostrar, muito provavelmente, aquilo que você já pensa e já sabe, porque o algoritmo ele é feito para isso, para poder tentar fazer uma curadoria do conteúdo e te mostrar o conteúdo que é relevante para você. Mas a parte ruim disso é que esses algoritmos colocam a gente em bolhas. É a questão do marketing de dados e as fake news, Ana. Você separou aí para a gente. Eu separei para te falar especificamente sobre isso, que é grande o processo. Nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? Bom, antes de ir para o intervalo, eu quero convidar você para poder participar aqui com a gente e me contar, gente, em qual fake news você já caiu? Compartilha com a gente. O Opinião Minas fica melhor com a sua participação. O nosso telefone está aí na sua tela, o DDD 31 982727293. Tem o QR Code aí também, que é outra forma mais fácil de você participar. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O Brasil é um dos países onde há campanhas de desinformação política e de mentiras profissionalizadas, segundo o estudo da Universidade de Oxford. O levantamento nos classifica em um nível de capacidade de manipulação médio. O relatório, que avalia a desinformação digital em 70 países, identificou que o Brasil tem grupos profissionais de desinformação ligados a partidos políticos e a empresas privadas, que empregam táticas de apoio, ataques a opositores, distração de assuntos, fomento de divisões e supressão de pontos de vista divergentes. Um perigo, não é mesmo? E o pior é de que se trata de um perigo ao qual já estamos todos acostumados. Hoje recebemos a Ana Paula Coelho, especialista em marketing digital e professora, e a Aurélio, que também... A Aurélio Viana é o nosso convidado também, advogado e também professor para falar desse tema aqui com a gente. A Aurélio, a Ana mandou para a gente essas questões do marketing de dados, as fake news, para explicar essa nossa relação com a internet, vai ajudando a gente aqui a interpretar e mostrar isso que você está dizendo, que a internet não é terra de ninguém mesmo, né? A gente não está ali escondido. A primeira tela mostra isso, tudo o que a gente faz é rastreável. É, o que acontece é, como a gente está na era da comunicação dialógica, que é essa lógica de eu não só escuto. Na TV, a gente estava acostumado, até pouco tempo atrás, a gente falar, o apresentador falava alguma coisa, a gente não tinha como falar alguma coisa de volta, como questionar o que ele estava dizendo. Hoje, você mesmo falou, participa com a gente, manda WhatsApp. Quer dizer, até a TV está se tornando mais dialógica, mas quem trouxe essa lógica de diálogo foi a internet. E aí, como é que acontece os diálogos na internet? É tudo mediado por uma interface. Então, o que acontece é, o seu celular, a tela, ela é uma interface. Na hora que você coloca o seu dedinho em algum link, em algum botão ali, essa ação, ela é rastreável. Então, aquele clique é rastreável, eu sei que você clicou naquele botão, eu sei que você clicou naquele link, ok? Então, essa é a primeira coisa de rastreamento na internet. Qualquer clique que você dá, qualquer endereço que você acessa, é passível de rastreamento através de algumas ferramentas. Tem várias delas, algumas são cookies, por exemplo, que muita gente já deve ter visto assim. Aí você entra no site e fala assim, esse site usa cookies, tá ok? Aí você fala, tá ok. Você sabe o que é cookie? O que aconteceu na sua vida? Nada, nada, só apareceu um pop-up na sua cara e você deu ok, do mesmo jeito que você dava, próximo, 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 né? Sem ler. E aí, só para poder saber, Aurélia, aí na questão, tudo que a gente faz na internet é rastreável, e quando a gente difama alguém, ofende alguém na internet, também é possível rastrear e ser punido por isso? É, já há uma legislação antiga, né? Por exemplo, no Código Penal, Código Civil, em relação à responsabilidade civil e responsabilidade penal. A grande tônica agora que se discute é exatamente a questão da rastreabilidade das pessoas, dos dados, né? Então, nós temos já algumas legislações nesse sentido, nós temos o Marco Civil, que é uma lei de cinco anos atrás, e agora, dentro desse contexto legislativo, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que, de certa forma, também vai auxiliar no sentido de, exatamente, dar um tratamento dos dados e o que se fazer também com esses dados, porque não é só o problema do usuário, quase sempre não é o problema do usuário, é o problema exatamente de quem, vamos falar assim, gerencia, né? Ou quem cuida desses dados, né? De quem tem o poder disso, né? De quem tem o poder. Então, assim, a tônica da legislação nos últimos anos, seja na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, é exatamente criar mecanismos, né? Instrumentos normativos, exatamente, para poder tratar disso, identificar os autores, por exemplo, de fake news, né? Aqueles que compartilharam também, exatamente, para poder gerar as punições, né? Dentro de um sistema democrático e um sistema de direito. Perfeito. Nossa próxima tela, né? Então, como é que funciona essa lógica? A gente baseia sempre no comportamento das pessoas, então, o marketing na era digital, a gente não faz segmentação demográfica do jeito que era feito para a mídia de massa, que era assim, mulheres entre 20 e 40 anos da região metropolitana de Belo Horizonte, das classes B e C. Isso era segmentação de massa. Segmentação de nicho é quando você define um personagem que tem um determinado comportamento, ele tem uma determinada ideologia, um ponto de vista, interesses, hábitos, e todos esses hábitos é possível rastrear através dos grupos que você participa no WhatsApp, no Facebook, do que você curte no Instagram, do que você pesquisa no Google, tudo isso está te colocando dentro de grupos. Tudo, até os grupos de WhatsApp. O Facebook não tem uma... Oficialmente, ele fala que ele não minera dados dentro do WhatsApp. Eu, assim, eu não consigo acreditar nessa informação porque eu percebo claramente anúncios segmentados chegando através de segmentação de coisas que só estão ditas no WhatsApp. Então, quer dizer, eu percebo as consequências, como eu sei como é que funciona o mecanismo, o processo, eu percebo as consequências disso. Então, assim, eu acredito que o Mark Zuckerberg não está sendo muito honesto em dizer que não minera dados no WhatsApp. Inclusive, ele está sendo várias vezes, né? Já foi chamado no Congresso americano, está fazendo lobby agora com o Trump para ver se fica amigo, para ver se as coisas melhoram. Mas, assim, as empresas, as big techs que a gente chama, as grandes empresas de companhia, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., elas são hoje, elas têm hoje mais poder do que determinados países. O Facebook tem 2 bilhões de usuários no mundo, um país com 2 bilhões é um país gigantesco, né? Então, assim, a gente precisa entender que quem faz isso entende como é que funciona o mecanismo e cria fake news para você acreditar, porque ele fala aquilo que você acredita, mesmo que você, sabe, assim, então, se você acredita que, por exemplo, que feministas são mal-humoradas, certo? Então, se isso é uma crença sua, é possível detectar essa crença através do seu comportamento da internet e te exibir uma fake news falando mal de feministas, porque você já... Você vai acreditar, vai compartilhar. Você vai acreditar, você vai compartilhar, porque você não vai checar, porque você já acredita nisso, né? Mas aquilo foi feito para você acreditar. É uma ferramenta de manipulação. É proposital. É proposital. Vamos para a próxima? É. E aí, o que acontece? Na prática, você pega esses dados, então, você pega os termos-chave, palavras-chave, que conseguem identificar o comportamento das pessoas. E aí, você consegue fazer anúncios segmentando por esse termo-chave, na ferramenta de anúncios do Facebook, que controla anúncios no Facebook, no Instagram e agora, a partir de 2020, no WhatsApp também. Vai ter anúncios no WhatsApp a partir de 2020. São todos controlados pela mesma ferramenta de anúncios. E lá você escolhe uma segmentação. Por exemplo, pessoas que se casaram nos últimos seis meses. É o nível de segmentação que a gente pode chegar a esse. Pessoas que se casaram nos últimos seis meses, que moram na região metropolitana de BH, que são evangélicas. Tudo isso dá para descobrir e aí mostrar determinados assuntos para essas pessoas. Então, quer dizer, você está só reforçando. É aquilo que o Aurélio falou. É o viés de confirmação. Você não checa a notícia porque você acredita que ela é verdadeira, porque ela está falando exatamente aquilo que você acredita. É, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem previsão de entrada em vigência no próximo ano, eu falo previsão porque no Brasil a gente tem um processo legislativo complicado. Já teve alterações, então, não duvido de haver alguma, vamos falar assim, alguma retratação em relação a isso. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem algumas premissas, né? E uma das premissas é em relação à finalidade dos dados, porque nós fornecemos, né? Ou melhor, a colheita de dados o tempo todo, né? Quando a gente vai numa determinada farmácia e pede o CPF, é um supermercado, né? Pede para informar. Então, cria um perfis de compras, né? Quando a gente ingressa num condomínio, por exemplo, eles escolhem lá dados sensíveis, né? Como identidade, CPF, etc. Então, assim, um dos, vamos falar assim, uma das temáticas importantes, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados para o próximo ano é exatamente qual a finalidade da colheita dos próprios dados. Porque, na maior parte das vezes, os dados, eles não ficam restritos à própria empresa. Isso ficou muito claro, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Com o escândalo do Facebook. Então, por exemplo, se eu tenho um condomínio, às vezes um condomínio gigantesco, né? De lojas, etc. Eu tenho lá uma, vamos falar assim, uma infinidade de dados pessoais e eu posso utilizar esses dados com, por exemplo, finalidades políticas, finalidades comerciais, né? Então, assim, tem a questão da finalidade que eu acho que, nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser muito benéfica, né? Vai, pelo menos, iniciar uma discussão que depois vai ser decidida pelo próprio judiciário, creio. Então, a troca de dados entre as empresas, a gente pode dizer isso? Não é isso, não é troca de dados, porque as pessoas confundem isso, sabe? As pessoas acham que tem uma lista ali que tem o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail e isso chega na mão de uma outra pessoa. Não, isso tudo é feito por robôs. Então, não há, na verdade, troca de dados. Existe acesso de dados através de tecnologias, como APIs, por exemplo. API é uma porta de entrada, é como se fosse a portinha dos fundos de um determinado software. O Facebook, ele trabalhava muito com APIs, então ele permitia que outros softwares se conectassem ao Facebook e buscassem alguns dados do Facebook para poder usar nesses softwares. E aí, tem uma coisa que é, o Facebook, inclusive, esse tipo de dados, ele é permitido pelo usuário. Porque aí é assim, aparece lá um quiz, assim, que princesa da Disney você é? Aí você quer descobrir. Aí você vai lá, é sério, gente? Eu estou falando, é exatamente isso. Eu não estou dando um exemplo falso, não. Esse exemplo é real. Tem vários outros. Quem você é na grande, os caminhoneiros. Qual tipo de batata você é? O de batata, para mim, foi o pior. Qual tipo de batata você é? Se é frita, se é cozida, se é amassada, juro para você. E aí, o que você faz? Para você saber qual tipo de batata que você é, você conecta com o seu Facebook, porque você está com preguiça de digitar os seus dados lá. Aí você fala assim, conectar com o Facebook? Você fala sim. Aí fala assim, esse aplicativo vai ver os seus amigos, as páginas que você segue, as coisas que você posta, os grupos que você participa. E você fala, tá ok. Aí, o que que acontece? Esse software externo consegue coletar esses dados de dentro do Facebook. Então, assim, não é uma troca em que chega o Mark Zuckerberg com a pastinha e fala assim, você quer comprar, Érica? Que isso existe também. Antigamente, a gente comprava CD de mailing, de 10 mil mailing, na banca da esquina. Não sei se as pessoas ainda fazem isso, que é errado, inclusive tem legislação para isso. Você não pode comprar dados de uma outra pessoa. Não é assim. Mail é contato. Uma lista de contato, né? Uma lista de e-mails, por exemplo. E através do seu e-mail, a gente consegue encontrar tudo o seu na internet, porque geralmente você usa o mesmo e-mail para poder conectar no Facebook, no Instagram, no seu trabalho, no seu... Entende? Então, assim, isso é o que a gente chama de chave primária. A partir dessa informação, eu consigo achar todo o resto sobre você na internet. Pessoal, você deu esse exemplo aí da batata e tudo mais, você acha que aquela pessoa que faz o teste de que tipo de batata que é, vocês acreditam que, falando um pouco dessa educação digital nossa para a internet, vocês acham que essas pessoas, e a gente também se inclui nessa também, a gente não tem a noção do perigo mesmo? Falta informação para a gente sobre isso? Falta informação sobre isso. Os dados são o petróleo do século XXI. Dados hoje valem mais do que petróleo. Tem noção do que é isso, do impacto econômico no mundo? Dados valem mais do que petróleo. A gente não sabe quais dados são coletados nossos, como que eles são usados, e mesmo quando há algum tipo de informação, a gente não lê. Tem um documentário que fez um cálculo, se a gente fosse ler todos os termos de uso, a gente gastaria um mês por ano das nossas vidas. E mesmo que a gente leia tudo, a gente não vai entender, porque é tudo juridiquês. Porque os amigos advogados usam, às vezes, umas palavras que a gente, pessoas comuns, a gente não entende. E tem uma situação interessante sobre essa questão do perfil dos usuários. A gente tende a achar que são pessoas de baixa escolaridade, que caem, por exemplo, nas fake news, que não entendem os termos de uso, mas não tem nada disso. Então, nós temos casos de professores, doutores, pessoas muito bem instruídas, que caem exatamente por causa da chamada bolha algorítmica. O vié de confirmação, e a pessoa também tende a... confirmar que ele está sempre certo e os outros estão errados. É, porque isso é um gatilho emocional, né? A gente tem essa coisa de achar que a gente tem que provar que está certo, né? Você falou de bolha de algoritmo, a nossa próxima tela aqui, Ana, explica para a gente. Sem saber. Tudo combinado. Então, as bolhas de algoritmos, é isso, assim, um algoritmo é um código matemático, que é uma conta que tenta te ajudar a navegar nessa confusão de informação que a gente tem. Então, assim, aquela história, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Então, o algoritmo, quando ele foi criado, foi na boa intenção de tentar ajudar a gente a navegar nesse universo tão grande e complexo de informações que a gente tem hoje no século XXI. Só que aí, o que acontece? Os fatores que ranqueiam, que identificam se você tem interesse num determinado conteúdo ou não, que podem te ajudar a ver mais anúncios que são mais interessantes para você mesmo, quer dizer, anúncios que são de produtos ou serviços que você realmente tem interesse, elas também podem colocar a gente em situações de um candidato ou um governo ser capaz de descobrir as suas opiniões e, inclusive, usar processos autoritários nisso aí. A gente vê os exemplos da China hoje, né? Já tem nota social lá. Isso significa, assim, se você se comportar direitinho, se você fizer as coisas que o governo quer, se você não falar mal do governo, etc., você tem acesso a mais coisas dentro do governo, acesso a crédito, acesso a... Enfim, e isso já está acontecendo na China. Aí, eu li uma notícia essa semana mesmo, falando que agora as câmeras de segurança da China desenvolveram uma que tem 500 megapixels ou coisa do gênero. Uma quantidade muito absurda de megapixels que dá para identificar rostos de pessoas em multidões. Você imagina o que é isso num processo de manifestação popular, por exemplo? Mecanismo de controle, né? Mecanismo de controle, mecanismo de manipulação, é o totalitarismo. Eu não sei nem se alguém já conheceu esse termo, mas é o totalitarismo do século XXI, ele passa pelo marketing de dados. Vamos para o próximo, que era a nossa última tela, antes do intervalo aqui, rapidinho, com a gente, Ana? É, e aí ainda tem outro problema nosso, especificamente do Brasil, que é analfabetismo funcional e um povo muito apaixonado. São muitas emoções, né? Assim, as pessoas discutem política como se elas estivessem discutindo futebol, né? Então, assim, é quase que uma coisa meio, assim, culto, né? Então, assim, não fala mal do meu candidato. E aí você pode colocar o seu candidato aqui, qualquer um, pode ser Lula Livre, pode ser Bolsonaro, não importa. Não fale mal do meu candidato, sabe? Então, assim, a mesma coisa, assim, eu torço para o Atlético, não fala mal do Atlético, eu torço para o Cruzeiro, não fala mal do Cruzeiro, não importa se... Ofensa pessoal ali, né? É emoção, sabe? Então, assim, isso mexe muito. E são assuntos polêmicos. Inclusive, existe uma lógica de criação de conteúdo para a internet que baseia-se em criar conteúdos polêmicos, né? Então, conteúdos polêmicos, eles tendem a gerar muitas conversas na internet. Se está gerando conversa, significa que as pessoas estão tendo interesse no tema. Se as pessoas estão tendo interesse no tema, significa que é relevante. Se significa que é relevante, eu vou mostrar esse assunto para mais gente. Mas não quer dizer que aquele assunto é verdadeiro. Ele está sendo muito comentado. Exato. É o que a gente falou aqui, você citou para a gente também na hora, essa questão de que se for alguma coisa que você concorda, você nem vai checar. Você já vai compartilhando mesmo. Pô, gente, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando sobre o que fazer quando identificarmos essas notícias falsas. Vou pedir para eles ajudarem a gente nisso. E também a gente vai falar mais um pouco sobre as consequências de se espalhar esse tipo de conteúdo. E eu também volto com perguntas e respostas aí para vocês. Até já. E nós voltamos com a Opinião Minas de hoje, conversando sobre essa praga da atualidade, a desinformação que as pessoas insistem em cultivar através do compartilhamento e divulgação de notícias falsas ou de procedência duvidosa, chamadas fake news. Vamos voltar com a pergunta, gente? Cristiano de Belo Horizonte. Bom dia, bom dia, Cristiano. Gostaria de saber dos participantes se eles podem falar sobre memética. Memética é o processo de criação de memes, né? Então, é um processo de edição e reedição de alguma referência cultural, geralmente referência de cultura pop, que é reeditada num outro contexto. Então, para dar alguns exemplos, assim, eu inclusive fiz uma piada no intervalo, falando assim, teve uma pergunta que eu e o Aurélio respondemos ao mesmo tempo, sim. E aí teve um programa, há muitos anos atrás, do CQC, que algum leitor fez alguma pergunta e que, no final das contas, assim, significa que tal coisa, aí o apresentador, significa. E aí eu falei, significa. Quer dizer, isso que eu fiz é uma memetização. Eu busquei uma referência que a gente tinha e eu trouxe ela para um outro contexto. A gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente faz isso o tempo inteiro. Isso é a lógica da internet, a lógica da memetização, da edição, da reedição, sabe? Assim, da apropriação, da reapropriação, da ressignificação, da releitura, sabe? Assim, e essas coisas vão trocando. A internet é dinâmica, é orgânica e é anárquica, né? Então, é outra coisa que a gente acha que a internet é democrática. Não é democrática, é anárquica. Ela tende ao caos, né? Então, é importante a gente entender que, assim, é um processo e a gente vai ter que aprender a conviver com ele. E eu acho também que tem algumas notícias verdadeiras que elas são, às vezes, tão alarmantes, né? Então, se você pensar, por exemplo, dentro de uma situação normal, que um procurador da república, né? É cogita de matar um ministro do Supremo, né? Parece que o Brasil não é para amadores, né? Assim, você vê um título de notícias, você não sabe se aquilo é verdade ou mentira, porque as coisas estão numa coisa tão absurda. Uma crise institucional e isso favorece exatamente essa propagação ou o rearranjo, né? Essa mudança de contexto e que, aí sim, você caminha fortemente para a criação de fake news. Ou seja, você manipula algumas informações que começam com um cunho verdadeiro e depois elas se tornam efetivamente fake news. Então, acho que isso é um problema. Vocês acham que no Brasil é pior ou é só uma impressão que a gente tem? É a impressão que a gente tem. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso está acontecendo no mundo inteiro. É um fenômeno mundial. As pessoas descobriram que marketing de dados é uma ferramenta e é uma ferramenta muito poderosa e, aí, quem sabe usar essa ferramenta, vende por preços altíssimos. Quem tem dinheiros altíssimos para pagar, geralmente, são governos, campanhas políticas, grandissíssimas empresas, geralmente, quem está no poder. Então, é, de novo, uma lógica de reprodução de quem está no poder. Isso é bem ilustrado pela própria tendência mundial de criação de leis de proteção de dados. Então, nós temos, realmente, assim, uma, vamos falar assim, uma tônica, uma tendência muito forte, né, os países europeus, países da América, os Estados Unidos. Então, todos estão voltados, preocupados com exatamente com a proteção de dados, que a Ana Paula disse muito bem, que é o novo petróleo. É, verdade. A Ana Lúcia do Buritiz, no caso de smartphones que gravam nossas conversas, em algum ponto do processo da compra, nós autorizamos essa gravação mesmo sem saber? Sim. Foi essa que a gente respondeu no intervalo. Sim. Porque, na hora que você clicou lá, eu li e aceito os termos, estava escrito lá, de forma ou clara ou não clara, de que você deu essa autorização. É, só um detalhe. Até um tempo atrás, quando a gente comprava um software, né, você entendia-se, né, que quando você abriu o software, você tinha os termos de uso e é aquele, ao decelar, né, ao, vou falar assim, abrir o software, né, você estaria aderindo aos termos, né, aquele contrato de adesão. E hoje é um pouco mais complexo porque, geralmente, ou os termos de uso estão lá no site ou então você simplesmente passa, né, muito rapidamente, dois, três segundos e você concorda. Só que você concorda com tudo. Você concorda, basicamente, com a acessão de todos os dados, né, e a invasão completa do seu dispositivo, da sua rede social, dos seus contatos, etc. Então, a gente está, basicamente, concordando com tudo. A gente está abrindo a porta da nossa casa para que esses mineradores de dados, eles acessem absolutamente tudo. Eu brinco com os meus alunos que é entrar para a listinha do capeta. Você nunca mais consegue sair. Verdade. O Daniel de Goiás, olá. Um jornal recebe um vídeo gravado por policiais que, supostamente, encontram drogas na casa de alguém e esse jornal publica isso. A quem cabe veriguar a veracidade do vídeo? Processos de comunicação são processos de corresponsabilidade, né, então, assim, isso é muito comum na publicidade, assim. Quando uma empresa faz uma propaganda falsa sobre um determinado vantagem de um produto ou vantagem de um serviço, isso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né. E aí, o que acontece é, se essa empresa está falando mentira, a responsabilidade não é só da empresa e não é só da agência de publicidade. A responsabilidade é dos dois, igualmente, processo de corresponsabilidade. Então, no caso do jornalista, eu entendo que é a mesma situação. A culpa não é só do jornalista, não é só, é também dos policiais, mas o jornalista tem o compromisso de apurar e verificar se aquela informação é verdadeira. O que der, pelo menos, deveria acontecer na imprensa séria, veriguar essas informações. Para isso que os jornalistas existem, que é outra coisa também que é comum de processos totalitários. Bater na mídia, bater na imprensa e falar que os jornalistas são mentirosos e que estão querendo acabar com a vida de alguém. Você vê que é sempre uma coisa muito hiperbólica, né, assim, é acabar com a vida de alguém, é destruir o país, é sempre alguma coisa muito hiperbólica e muito sensacionalista. A gente, semana passada, a gente teve aqui uma semana especial, sabe, Ana, da gente falar sobre, foi aniversário de 20 anos do programa, a gente fez 20 anos sexta-feira aqui no ar, a gente trouxe uma semana muito especial de falar até sobre o jornalismo, sobre essas mudanças do jornalismo, como que a profissão mudou ao longo do tempo, o processo de comunicação mudou, né, e ainda que a gente tenha essas ondas tentando levar a imprensa ao descrédito, a gente sabe que um trabalho bem feito ainda existe, né. Sim, eu dou aula numa pós-graduação de jornalismo em ambientes digitais, a minha discussão com eles é exatamente essa, a disciplina é entender marketing de dados, entender como é que são processos de criação de conteúdo para marcas, porque jornalistas precisam entender que as marcas, né, e políticos e governos são marcas, que eles fazem isso e como é que eles fazem. E vou, só para complementar, é o seguinte, veja, eu dei o exemplo do Janot, como que você sabe que a declaração do Janot é uma declaração verídica? Pelo, né, por meio das mídias tradicionais, das mídias sérias, então, ou seja, a mídia séria, o jornalismo sério, né, é exatamente uma forma de combater, né, uma forma muito eficaz, aliás, de combater as fake news. Gente, um minutinho para responder essa pergunta da Fernanda Freitas, para a gente fechar esse programa. Gostaria de saber qual o conselho dos convidados sobre como conviver com essa realidade. E aí, não postar nada, não compartilhar nada, o que que é? Mentalidade de cientista. Você não precisa postar tudo o que você vê na internet, a gente está num mundo de excesso de informação, então você está achando que você está informando alguém quando você manda alguma coisa para ela? Não, você está ajudando a desinformar. Porque quanto mais complexo, mais difícil da gente escolher alguma coisa. Fizeram, existem vários tipos de pesquisas de testes com pessoas que existe, assim, tem um X de geleias ali para poder escolher. Se tiver 16 geleias, a pessoa não consegue escolher, se tiver 3, ela consegue escolher. Responsabilidade que a gente tem que ter, né? Exato. Responsabilidade, é isso. Queria agradecer, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Obrigada você também pela companhia, uma ótima semana para você e amanhã a gente está de volta, 8h45. Até lá. Tchau. 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 Tchau.